Desejo de Menina É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Acercamos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Apiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato O tempo passa e o dia-a-dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Quero viver nosso passado Quero viver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E as lembranças ficam presas Desejo de menina Desejo de menina E as lembranças ficam presas E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E os momentos vão passando E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas